Vamos fazer uma macarronadazinha pessoal, eu vou precisar, aqui eu tenho uma mortadela, linguiça calabresa e o queijo, já misturei a calabresa com a mortadela, já ia falar pesum, e reservei o queijo. Vou precisar também de tomate, pimentinha cheirosa, alho com cebola, cheiro verde e aqui o macarrão que já está pronto pessoal, vou já colocar o macarrão na panela. Acrescentei um pouquinho de cebola para dar um gostinho especial, mas vamos usar cebola também junto ao macarrão, não é? Aqui já coloquei os tomates, vou acrescentar um pouco d'água para poder desmanchar um pouquinho, para misturar o macarrão pessoal. Vou chatear o fogo aqui, se você quiser colocar um pouco de açúcar, você pode colocar para tirar a acidez do tomate, só se quiser. Detalhe pessoal, essa calabresa com mortadela eu coloquei um pouco de manteiga mesmo, aquela manteiga salgada original, só um pouquinho. Agora eu vou acrescentar um pouco de colorau, que eu mesmo fiz, para dar uma cozinha especial, esse tomate vai ficar tipo um molho, depois acrescento as outras verduras, eu vou provar, se tiver um gosto meio ácido, eu vou colocar um pouquinho de açúcar. Também vou já colocar uma pitadinha de sal. Vou acrescentar o resto dessas verduras, se você quiser acrescentar um tempero diferente, caldo de carne, de galinha, fica bem bom pessoal. Já deu uma provada, o sabor está meio ácido, vou acrescentar um pouquinho de açúcar, que é tipo um molho natural ou caseiro de tomate. Mexe, e aí mexe, porque eu já coloquei o sal também, espero dar uma engrossada para poder misturar o macarrão e o resto dos ingredientes. Olha isso pessoal, quase no ponto de misturar o macarrão, falta bem pouquinho. Agora eu já vou acrescentar o macarrão a esse molho. O macarrão já está aqui pessoal, agora eu vou acrescentar os outros ingredientes, colocar aqui a calabresa, com a mortadela, vou colocar o queijo, vou colocar o queijo fatiado, mussarela e o ralado também. Olha pessoal, fica uma maravilha. Fica muito bom, muito gostoso. Agora eu vou acrescentar o queijo que eu cortei, tem mais um pouquinho aqui, vou misturar. Vou já montar no prato para vocês verem como é que fica, tá? E aqui pessoal, está pronto, olha só, dá para ver a mortadela, a calabresa, as verdurinhas, o macarrão, esse aqui é o queijo. E agora eu vou colocar mais um pouco de queijo ralado, esse aqui é ralado agora pessoal, para dar um sabor especial. E vamos degustar dessa delícia de macarronada rápida. Bon apetite, tchau!